A Lombarconi, nós estamos ao vivo aqui na localidade da estrada Friburgo Amparo, em proximidades à usina de asfalto, onde houve um protesto aqui em função da linha de ônibus que vai em direção ao Amparo. Ela não está querendo fazer os intervalos aqui para deixar passageiros nesse meio termo, na localidade, enfim, a população fez um protesto aqui, a polícia está no local, tem muita gente no local em função desse protesto, e a reivindicação deles é que os ônibus entre Amparo e o centro possam parar nesse meio termo, para que a população possa ter acesso ao transporte público. Nós estamos aqui com manifestantes que protestaram, enfim, eles vão falar aqui. Aí você vem falar que vai prender ninguém aí. Então... Que ninguém está batendo, ninguém está batendo, ninguém está batendo. Não, quebrou nada, aí vem a polícia, porra, eles fizeram o greve. O que aconteceu aí? Ilegal. A gravíssima. A gente está reivindicando que eles venham, estamos na providência, a Friburgo, o ônibus. A gente fechou a rua, eles tiraram o nosso amparo, com a vacilada do pessoal do Amparo. O Amparo não é usuário do ônibus sozinhos, nós somos usuários. Entendeu? Então nós ficamos naquela... Se a gente vir, ali não para, vai deixar lá no Amparo do Memorial. Vocês não têm linha de ônibus? Não, não tem, só temos Nova Suíça, que aí não vai parar do Sué, e se a gente está na linha do Amparo, antes de linha direta, eles ficam chacoalhando, a gente acaba dando um pescoço no meio do ônibus, filho. Eu, ó, sou filho de Jacarei, cobrado, dar de roda, comigo não tem esse negócio. Então acontece o quê? A gente fechou a rua, o fiscal apareceu, aí um mudando que passou aqui, chamou a polícia. E que charme, nós pegamos o salário deles também, entendeu? Entendi. Então, eles têm que vir aqui, ninguém quebrou o ônibus, ninguém bateu ninguém, a gente está brigando pelo nosso direito, todo tipo nós temos. Ou funciona assim ou não. Então, quando a gente puxar, entendeu? Entendi. A questão é a seguinte, então, vocês que reivindicam que essas linhas do Amparo parem aqui. Parem aqui. Continua parando. Em frente a Úrsina Castol, ele não tem que sair daqui, não. Quantas pessoas mais ou menos estão sofrendo por causa dessa situação? Ué, mais de 100. Cerca de 100 famílias, mais ou menos. Aqui. 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 Olha, os passageiros de Amparo, já brindam com a gente e pegam o Amparo. Aqui. Mas se fez essa palhaçada aqui, eles vão ficar brigando com a gente, tanto homem, não vão brigar, tem meio problema. Aqui, a passagem. Quer dizer, nós somos bobos daqui do lugar, nós não somos usuários do lugar, nós não sustentamos a empresa. Aí, por que que essa roca nem recebeu o povo? É mesmo louco. Eles não são donos da empresa, nós somos donos da empresa, nós usuários somos donos da empresa. Por quê? Nós pagamos a passagem para poder nos ter dinheiro, para poder pagar o pessoal. Então, agora, não vou ficar de paro. Então, agora, não vou ficar de paro. Pessoal, a pessoa não pode ser assinada assim. Não pode passar. 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 Porque o pessoal do Amparo tem burro. Eles querem viver na sua fome e morrem só. Olha só. Olha só. Olha só. Não pode passar. E sem contar que ali, porque nós pagamos 4 meninas. Nova Suíça é um só. É. Antes de ontem, eu fiquei no ponto uma hora com criança. Deixa ver. Porque eu não podia pegar o Amparo. Aí, quando o Nova Suíça passa, passa superlotado e eu paro vazio. O que que é isso, gente? Nós somos população. Todo mundo tem o mesmo direito. Isso está desde que dia já com esse problema? Começou a segunda vez. E outra coisa, não avisaram a população. Fizeram sem avisar. Isso é um cúmulo. Só falta de respeito. Escuta. Quando eles colocaram... Se foi o vereador Maguila que fez isso, ele vai ter que consertar. Eu não acredito que seja o Maguila que teve coragem de fazer isso. Ele é meu amigo. Eu não acredito que ele foi fazer isso. Agora, se foi ele, ele vai ter que ajeitar isso. Não. Ele vai acontecer a favor da FAAL que ele agiu. Ele foi um pouco. Ficou, gente. Se o Maguila fez isso, ele vai ter que falar com a gente sobre isso. A gente está pedindo ao prefeito que olhe para a gente. Porque na hora da votação, é o povo que vota. Todo mundo vem da porfa da gente pedir voto. A gente não tem dinheiro aqui não. Mas que pago é. Ela vai ter que consertar isso. A gente paga a passagem, pô. É. A gente paga a passagem. Não. Ele vai ter que consertar isso. Ele vai ter que consertar isso. É. A gente espera. Porque nós vamos parar lá na CAL. É isso mesmo. Daqui a quinta-feira, nós vamos lá lá. Eu não vou parar na forra. Nós vamos cercar aqui de novo. É. Aqui também. Tem gente aqui na FAAL. A próxima vez. Só de uma vez, nós estamos fazendo isso. E eu vou pegar uma visão só. A gente é pobre. A gente é jovem lá. Eu não tenho. É. E o prefeito Renato Bravo, ele esteve aqui? Vocês entraram em contato com ele? Prefeito Bravo ainda não. E está acontecendo o seguinte. Depois de subir a passagem e verem ajudar a gente, eles estão prejudicando. Atrapalhando a gente. Se eles vão tirar o ônibus daqui, da Ampara daqui, eles têm que botar mais Nova Suíça. Seria o ideal botar um micro-ônibus para a população de vocês? Tem que botar mais. Pelo menos uns três. Pelo menos um horário do pinto. É isso aí. De manhã e à tarde, precisa de mais ônibus. Só bota ônibus que quebra. Ele bota muito menos ônibus do que a de Amparo. Amparo tem Nova Suíça. Alto Swank. Barroso. E o nosso só tem Nova Suíça. E dá menos ainda. Não é justo isso. Tem que acertar isso. Tem que acertar isso. Precisa ser acertado. Marco, nós estamos ao vivo aqui da estrada Friburgo Amparo. Lamentavelmente, a população reclama, reivindica. Essa questão é uma questão complexa, porque o transporte público é uma concessão do poder público. Então, todas as atitudes que a FAOL, que a Friburgo Auto Ônibus toma, tem que ter um limite, um freio do poder público, especificamente do poder executivo, em função da delegação desse poder do transporte público. A polícia no local, os bombeiros já vieram aqui no local, apagaram as chamas. E, enfim, lamentavelmente, a população reclama porque eles não estão tendo acesso ao transporte público. São cerca de 100 famílias prejudicadas em função dessa limitação ao acesso ao transporte público. Marco, Anny. Dali, espectador, então acompanhe essas imagens direto da estrada do Amparo, na altura da usina de asfalto, como se não bastasse a população suportar o aumento selvagem da passagem de ônibus. Agora, ao bel prazer da empresa de ônibus, Friburgo Auto Ônibus, que tem como responsável pela fiscalização o prefeito Renato Bravo. Infelizmente, o ônibus da linha do Amparo não para mais para pegar passageiro. Isso, esses pontos que há décadas já foram construídos, né? Justamente para atender as comunidades de diversas localidades. mas, infelizmente, a Friburgo Auto Ônibus manda mais do que, efetivamente, o poder concedente e faz o que quer com nossa população. Meu amigo, eu queria só comunicar com o intuito da nossa manifestação aqui na usina de asfalto É sobre a faol, cara. O Amparo não quer parar pra gente aqui mais. A gente vai ficar lá embaixo do memorial pra andar isso tudo com criança, idoso, chovendo. Eu não acho isso legal. Pra mim, no meu pensamento, linha direta não existe. Desde o momento que você pagou a passagem, você desce o ônibus que você quiser, cara. Eu acho de respeito. Você utiliza as linhas de ônibus? Isso, com certeza. Você pega o ônibus cedo? Todo dia, todo dia. Todo dia depende do transporte pra chegar ao seu trabalho. Agora eu trago meu netinho que sai cinco horas do colégio. E como é que você tá fazendo com essa dinâmica, dessa limitação? Porque pode gerar algum atraso, né? É, com certeza. A gente tem um Nova Suíça só e pouco horário. Se eles aumentassem pelo menos o horário Nova Suíça melhoraria pra gente, entendeu? E uma linha específica pra localidade de vocês seria o ideal? Micro-ônibus? Ajudava. A gente tem, mas é só duas vezes por dia. Duas vezes por dia e não atende a necessidade da população do local. A gente fica 40 minutos com o ônibus. A gente fica 40 minutos com o ônibus. 40 minutos a gente não encontra. Tem que ter um ônibus. O prefeito anterior falou que não podia colocar ônibus por causa das ruas. O que é preciso ser feito? O prefeito vir e dar uma olhada e ajeitar a rua do Vale do Paraíso também. Já tomou até tombos lá. Se machucou. Eu também já tomei vários tombos ali. Eu já arrebentei bem a cara. Isso que eu estou falando é verdade. Esse Vale do Paraíso que ela está falando, a gente tem duas vezes por dia. Só que se chover muito a estrada é tão crítica que não tem ônibus. E hoje saiu 11 e meia. Eu vim com ela pegar ônibus? 11 e meia. Saiu ônibus. 11 e meia saiu ônibus. É 10 para o meio dia e não é 11 e meia? O ônibus saiu 11 e meia. E como você quer filmar aquela quantidade de policiais ali para a gente? Vou filmar. Marcone, a população reclama da quantidade da força-tarefa da polícia no local. Eles questionam o receio e não sabem porque a quantidade de policiais militares no local não se afirma. Tem cerca de 10 ou 15 policiais no local, mas a população afirma que a manifestação é pacífica. Eu queria ver se fosse na favela do Rio, se eles faziam isso. Eles iam... Vocês acompanham mais ao vivo aqui pela Nova TV. Estamos aqui na proximidade do Vale Paraíso, na estrada Friburgo-Ampário, na altura da usina de asfalto em que houve uma manifestação. Ainda há com relação às linhas de ônibus da Friburgo, auto-ônibus, que lamentavelmente não estão atendendo a população do local. A população questiona que no Vale do Paraíso só tem duas linhas durante o dia, o que limita o acesso da população para essa localidade. E os ônibus que vão para Amparo, Nova Suíça, não suprem a necessidade dessa questão. E um problema maior é que agora parou de ter acesso a esses ônibus, a disponibilidade desses ônibus pararem nesse meio termo para satisfazer a necessidade da população aqui da localidade do Vale Paraíso, Marconi. Marconi, nós estamos com mais um manifestante aqui, mais um cidadão que reivindica o seu direito e vai falar um pouco sobre o caso. Eu sou morador daqui desde 1999. Eu entendo o lado do morador de Amparo. O mesmo jeito que a FAL está fazendo com a gente, deve fazer com o morador da Chacra. Colocar o Nova Suíça no meu ponto, no Botafoguinho. Acaba o problema. Amparo pode fazer o que estão querendo fazer. Para lá onde eles pediram, vai ser bom para a gente e para eles. É que não existe a gente entrar no ônibus, você fica no degrau, na porta da frente, não tem onde se sair. Só isso que eu tenho a dizer. Não tem nada quando morador de Amparo, não tem ninguém. Entendi. Você quer ter acesso ao transporte público. Sim, eu quero chegar no ônibus e pegar meu ônibus e vir para casa. Entendi. Trabalhar em função... Sim, não sei se é o Amparo. Eu quero o nosso e essa. Agora, cabia os moradores da Chacra fazer a função deles. Se eu morasse lá, se eles morassem aqui, se eu conheço no ônibus, eles iriam gostar. O pobre é o nosso e está lá. Então, eu sempre resolvi. Entendi. E só isso, eu agradeço. Valeu, obrigado. Boa noite. Marconi, nós continuamos ao vivo aqui, da localidade do Vale do Paraíso, onde ocorre uma manifestação em função da limitação do transporte público para a população da localidade, Marconi. O telespectador, então, acompanha essas imagens direto da usina do asfalto, Estrada do Amparo, em que a empresa Friburgo Autoônibus, ao bel prazer, não para mais o ônibus da linha do Amparo em pontos estratégicos da estrada, que existem diversas comunidades, localidades e que famílias dependem diretamente desse ônibus. Então, seja para pegar o ônibus, seja também para que o ônibus pare e essas famílias cheguem até as suas residências. Muitas das pessoas têm que andar até mesmo quilômetros a pé para chegar até a sua residência. Ou então, para pegar o ônibus e ir até o seu trabalho. A empresa faz o que quer no município de Nova Friburgo, além de conseguir o prêmio do aumento da passagem conferido pelo prefeito Renato Bravo. Agora, mais essa apunhalada nas costas da população de Nova Friburgo, em especial dos moradores da Estrada do Amparo. Esse é o reconhecimento que os moradores tiveram do atual prefeito, que foi eleito pelo voto da soberania popular e, nesse momento, trai os anseios do nosso povo e de nossa gente. Pior de que isso, o governo da Amordaça, o governo Renato Bravo, em que os secretários, seja de transporte, seja da parte de trânsito, são proibidos de falar. Precisam de autorização da toda poderosa subsecretaria de comunicação para poder falar. uma estratégia para poder não dar satisfação ao povo de Nova Friburgo. Mais uma vez, você acompanha o ônibus passando direto, não parando, dando as costas e pisando no nosso povo, no nosso agente. E cadê o prefeito? Cadê os vereadores? 21 vereadores. Prefeito municipal e nada. E a população aí, ó, sofrendo. Não tem prefeito, não tem deputado, não tem vereador. Simplesmente, o que eles mandam é a polícia para reprimir a população. O telespectador, então, acompanhou essa transmissão ao vivo, direto da Nova TV. Porque você sabe que a Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Jornalismo, verdade e realidade. Aqui nós não temos rabo preso. Falamos, efetivamente, aquilo que atende os anseios da comunidade, de nosso povo, de nossa gente. Doa quem doer. Nova TV, nossa força, nossa voz.